E aí pessoal, bem-vindo, meu nome é o vídeo, o Rovestre aqui, e hoje eu vou falar sobre a nossa querida Eula, o nosso Razor 5 estrela Bom, sobre a Eula, tá? Kitzinho dela, básico, vai funcionar da seguinte forma Ela é um personagem que provavelmente vai ser buildada como DPS físico, tá gente? Assim, 90% de certeza que a melhor build dela vai ser físico e não a build Cryo, tá? Então, aqui nesse vídeo eu vou comentar sobre a build físico desde o início, tá? Eu quero deixar isso já registrado no início do vídeo, mas potencialmente a build de Cryo pode ser também muito boa ou até melhor do que a físico Apesar de eu não achar que vai ser, tá? Tá, então vamos lá, como é que vai funcionar o kit dela, tá? Ela tem um kit muito interessante em que a skill elemental dela, ela dá um dano em área de Cryo, tá? Rápido, quando você aperta, e quando você segura a skill você tira a resistência dos inimigos em área, tá? Pra tirar a resistência tem que ter dois stacks de Greenheart Pra pegar um stack de Greenheart você tem que dar a skill elemental apertada Então duas vezes apertada, depois uma segurada, aí você tira a resistência Cryo e física dos inimigos em área, tá? Então é muito legal, ela gera dois de energia quando ela dá a skill elemental dela, tá? Então, assim, muito útil Ela tem um dano Cryo legal, tá gente? Mas o principal aí dessa skill é você dar o... na minha opinião, é você marcar os inimigos ali com o Cryo na sua volta E poder dar a skill elemental durante o combo, tá? A skill elemental dela vai ter um cooldown bem baixo que é só 4 segundos Então, bem bastante interessante Esse aqui é o supremo dela, tá gente? Reparem que o supremo dela, ela vai marcar uma área com o Cryo E depois ela vai botar essa espada de luz, tá? Essa espada de luz, basicamente, que é essa espada aqui, ó, tá? Essa espada de luz vai acumulando stack toda vez que você vai irritando pessoas, tá? A espada de luz anda com ela Então é bem fácil de acumular stack Você vai batendo, vai acumulando stack Quando você terminar de acumular stack Quando o tempo do supremo acabar Você vai... a espada de luz vai explodir Dando um dano físico E é por isso que, na minha opinião, a build física dela vai ser a melhor, tá? Vai dar um dano físico muito alto, tá? Muito alto mesmo E esse dano vai escalar de acordo com a quantidade de hits que você deu durante o seu supremo, tá? Então, quando o seu supremo estiver lá ativado Com a espada de luz seguindo ela Você vai querer ficar batendo muito nos inimigos Muito mesmo E aí você, sei lá, acumula uns 18 stacks e explode, tá? Pra vocês terem uma noção do dano que vai ter Então, só pra vocês terem uma noção do dano que vai ter isso aqui, tá gente? Então, ela tem 128% por stack de dano, tá? Lá no nível 6 do supremo dela E pelas minhas contas ali, por cima Você vai conseguir dar uns 16 hits fácil durante a duração do supremo Talvez até mais se eu tiver mais inimigos perto de você, tá? Eu tô sendo bem cauteloso com essa conta Então, 16 vezes 128% Vai ser um dano total de 2000% na explosão do ult 2000% de dano físico É muita coisa, tá? É absurdo E é por isso Lembrando que esse dano é no final da duração do supremo dela E vai ser uma explosão em área, tá? Então é muito dano mesmo É absurdo Agora, uma coisa que eu já quero falar desde agora Pra também... Não, é power creep, é quebrado Ela vai ser muito boa, tá? Só que eu quero lembrar que Por ser um personagem que vai fazer uma build Provavelmente dano físico Ela vai ter um potencial um pouco menor Comparado com outros personagens Como a Rutal, por exemplo Que por dano pyro pode fazer reação, né? Ela não tem reação Dano físico não tem reação que vai aumentar o dano A única reação que tem é supercondutor Que tira a resistência do inimigo Mas nem se compara com Dubrar o dano e tal Então apesar de ter um modificador muito alto Vai dar muito dano com certeza Assim, não é que tá quebrado, tá gente? Só quero deixar isso em consideração Sobre ela Então aqui, gente Tá aqui nesse bloquinho de notas, né? Uma versão resumida Da passiva dela E das constelações, tá? Então a primeira passiva Basicamente vai dar mais dano No E carregado dela A segunda passiva Vai fazer com que ela Ganhe um stack a mais Do greenheart Quando ela ativar o supremo Lembrando que ela precisa de dois stacks Pra poder tirar a resistência Dos inimigos ali em área E dar um dano legal O C1 Basicamente vai stackando Quando você vai batendo E esse stack vai até um dano De 30% De bônus De dano físico, tá? Então é muito legal O C1 dela O C2 Tá meio estranho, tá? O que foi data mining Então a gente não tem muita certeza Mas parece ser uma skill Que vai diminuir o cooldown do E Tá? O E carregado O C4 vai aumentar O dano dela em 25% Contra inimigos Com um HP menor que 25% Legal E o C6 Muito legal É, já é Aí é o CC, né gente? Ela já vai começar Com o supremo dela Com stacks O que vai aumentar mais o dano Que ela vai dar explosivo Lá no final, né? E os ataques dela Vão poder gerar mais stack Tá? Então Essas são as passivas E essas são as correlações Todas muito boas, tá? Bom Agora vamos para a segunda parte Falando sobre os artefatos Que ela pode usar O primeiro Mais de cara Que a gente pode pensar É o juramento do gladiador, tá? Porque Vai aumentar o dano aqui E vai aumentar também O dano do ataque básico dela Só que lembrando Que eu comentei para vocês O legal da personagem O dano mais bruto Que ela tem É no final do supremo Quando ela vai dar A explosão de dano físico, tá? E infelizmente O set do juramento do gladiador O conjunto de quatro peças Não aumenta o dano físico Da explosão lá do supremo Aumenta só o dano do ataque básico Que é bom Só que não é O que ela quer, tá? Então quais são as outras opções Que você pode colocar? Você pode colocar Também O set do antigo ritual, tá? Para aumentar o dano Da explosão do supremo, tá? Porém Isso aqui eu acho que é a pior opção Para você, tá? Então você pode Focar no supremo dela aqui No bônus de duas peças Vai dar mais dano supremo Vai aumentar lá no final Só que eu acho que não vai aproveitar O máximo do personagem, tá? Qual é a minha recomendação Para ela? Ah, outro set Que você pode fazer Uma brincadeirinha também É o Cavaleiro Manchado de Sangue O bônus de duas peças Que aumenta o dano físico dela Em 25% Inclusive você pode botar Duas peças de Cavaleiro Manchado de Sangue Que aumenta o dano físico aqui E aumenta o dano supremo aqui Então bota duas peças de cada E a explosão dela Fica legal, né? A explosão do supremo Então é uma combinação Porém Apesar dessas combinações Serem interessantes Essa combinação aqui Então Muito legalzinha, tá? Fica aí a dica Eu acho que o melhor set Para ela vai ser o set novo Que vai sair, tá? Que é o set que provavelmente Foi criado para ela Que eu vou mostrar para vocês agora Então tem aquelas combinações ali Que eu mostrei para vocês Dentro do jogo Porém Provavelmente o set Que vai ser o melhor para ela De longe, tá? É o Pale Flame Que é o set que vai ser lançado Na próxima atualização, tá bom? Então ele vai ter o bônus De duas peças Aumentando o dano físico E o bônus de quatro peças É um bônus que vai estacando Quando você pega dois estacos Ele vai te dar um bônus De 18% de ataque E dobra o dano De bônus físico E no até 50%, tá? Então vai ficar muito legal Para você estacar Você precisa basicamente Usar uma skill elemental E como a skill elemental dela Que é o E Quando você aperta Só tem cooldown Só de quatro segundos Gente, é só quatro segundos O cooldown do skill elemental dela Então é muito dano Que ela dá constantemente Lá com a skill elemental Ela consegue ativar fácil E ativando duas vezes Você pega o bônus total Desse set E você ativa muito fácil, tá? Eu quero já aproveitar aqui Que eu já estou aqui Nas minhas imagens É aproveitar os membros do canal Carlos, Henrique, Stranget e Catnap Caso você queira fazer Tá? A Eola para build Cryo Eu vou recomendar Sem dúvida nenhuma Você fazer full set Do quebrador de gelo, tá? Só que lembrando Eu não acho que vai ser A melhor build para ela Porque o dano Mais interessante dela É o do final do Supremo E isso aqui não vai ajudar A aumentar o dano do Supremo, tá? Só queria deixar um adendo Mas se você quiser fazer a build Cryo Tá aqui o artefato Que eu recomendo Quanto às armas 4 estrelas As armas acessíveis Aqui do Ferreiro De longe A minha recomendação É a estrela de prata Enterrada na neve, tá? Ela tem um base ataque Bem alto Ela tem um bônus De dano físico Que a Eola vai usar Incrivelmente E a passiva também A Eola vai ativar Com facilidade, tá? Porque é só você dar Um dano Cryo Então tipo Perfeito para a Eola, tá gente? Dentre as esquadras 4 estrelas Tá aqui A minha recomendada Para vocês, tá? Vocês podem usar também Caso vocês quiserem A Protótipo Arcaica Caso vocês queiram Dar um pouquinho mais De dano de Cryo Porém no total DPS total Com certeza A estrela de prata É a que vai ganhar Dentre as armas 4 estrelas Tá gente? Das 5 estrelas A gente vai ter A Song of Broken Pines Que é a arma que vai lançar Para ela É a arma dela Essa arma aqui É incrível Tem 49 de base ataque No nível 1 Ela dá bônus de dano físico Dá ataque speed Dá ataque por cento É linda essa arma Melhor arma 5 estrelas De longe, tá? De longe, de longe Sem nenhuma disputa Dentre as outras armas Que se destacam Para ela Temos a túmulo do lobo Que é incrível Uma arma absurdamente forte Não vai ser melhor Do que a arma Que foi criada para ela Porque aquela arma lá Tem bônus de dano físico E tal E não tem como disputar Mas a túmulo do lobo Ainda assim Se você tiver Como colocar na eula Vai ser incrível Das outras armas Eu acho que As outras duas Que se destacam É o foice do penhasco E a espinha dorsal Que é a arma Da loja da Paimon E a arma do passe Então se você quiser Também Tiver uma dessas duas Buildadas Vai ser interessante Colocar Mas ainda assim Eu vou recomendar mais A estrela de prata Enterrada na neve Porque ela tem Um bônus de dano físico Mas dependendo De como tiver Os seus artefatos Se tiver precisando Mais de tástica Ou de dano crítico Pode ser que essas duas Sejam melhores Vai depender um pouco Da qualidade dos seus artefatos Ok? Então de armas A gente tem boas opções Para ela E só por ter uma opção Aqui Free to play É acessível Para todo mundo Já é incrível Dos talentos Que você vai querer Buildar para ela Você vai focar No ataque básico E no supremo A gente vai ter que Fazer o cálculo Ainda para saber Se vale mais a pena Focar mais no supremo Ou se vale a pena Focar mais no ataque básico Provavelmente Boa parte do dano dela Vai vir dividido Entre essas duas skills E a skill elemental Vai ser menos importante Para ela Ainda assim vai ser Importante Mas o dano da skill elemental É um dano de cryo Então se você for Buildar ela para dano físico Que é o que eu estou recomendando O dano do cryo Vai ser menor Então o foco Vai ser ou no supremo Ou na skill elemental Ou no ataque básico Quer dizer E o pessoal vai ter que fazer A conta ainda Para ter certeza Os números que a gente tem São os vazados Então não tem como Ter muita certeza Muitos detalhes ali Mas já dá para ter uma noção Que provavelmente Vai ser esses dois mesmos A melhor opção Para a Eula Para você upar os talentos dela Dos artefatos Dos substatos Vocês vão fazer O padrãozinho Gente Genshin Impact É tudo a mesma coisa Pega aqui a build do Raze Ataque por cento A pena e a flow É a mesma coisa sempre Na cabeça Você vai botar Dano crítico Ou taxa crítica Dependendo do que Você está precisando mais Se sua taxa crítica Está abaixo de 50% Você vai ter que botar taxa Se tiver maior que 50% Você provavelmente Vai botar dano O copo Vai ser um copo De bônus de dano físico É isso Não tem secreto E os substatos Sempre taxa crítica Dano crítico Ataque por cento É a prioridade para ela Sem dúvida nenhuma Caso você queira Ir atrás da Eula Eu já recomendo você Ir farmando O Guia da Resistência Que é esse livrozinho Aqui Que é o material de salento Que ela vai usar Então Tem um tempinho Para ela vir Já dá para a gente Ir farmando de boas Bom É isso gente Esse é o final do vídeo Muito obrigado Pelo apresente de todos Eu espero que tenha Ficado claro aqui Como a gente vai poder Buildar a Nelsa Eula Ela é uma pessoa De muito interessante Eu imagino que sim A build DPS físico Dela vai ser a melhor Por causa dos números Dela Porém A gente não tem Os números oficiais Então não tem como dizer Com certeza Eu estou com uma certeza De 95% Que ela vai ser O melhor DPS físico Com certeza do jogo E tipo A melhor build dela Vai ser de DPS físico Por causa Do modificador Do supremo dela O modificador Do supremo dela Vai dar muito dano Quando explodir Vai tipo muito dano É muito dano Bom Aqui é o final do vídeo Eu vou deixar dois vídeos Aqui na tela Como recomendações Um que eu falei Sobre o guia de compis Da Eula Então se você quiser É um vídeo complementando esse E o outro vídeo Que é o dos artefatos novos Que está para sair E se você vai formar Os artefatos para ela Que é aquele set lá Que eu mostrei para vocês É o melhor set É bom você ter uma noção O que aquele set faz E quais personagens Você pode usar o set Então é isso gente Muito obrigado Presente de todos Valeu Falou Rovester Saindo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL